Capítulo 11, Resident Evil 4 Remake Let's go Se ficar esquisito a skin, depois eu mudo, tá? Esse skin, velho, meu Deus do céu Opa, mas calma aí, já começou daquele jeitinho Porque a gente tem aqui, logo de cara, vendedor Mano, eu tô soltando penas Ah, se eu quiser mudar, eu tenho um menuzinho de extras Ah, não dá pra mudar, eu posso tirar o óculos de sol Esse eu vou tirar, ficou muito feio o óculos de sol Vou ficar só vilão Agora sim É, vamos lá, mano, deixa eu ver o que ele tá vendendo Se foi Black Tail, mas eles acham que... Ah, não vale a pena comprar Black Tail, né? Deixa eu ver na troca dele Se esse negócio aqui pode ser da TST-9 A Punisher e a Sente, não Olha, a Matilda tem coronha Ah, é ficha dourada Bom, no momento eu não preciso Era uma amarela, é um negócio que eu precisava refletir sobre e comprar, né? Deixa eu ver Turbinária, a gente tem mais algumas opções clássicas aqui, né? Deixa eu reparar meu colete Aqui foi de base Deixa eu ver vender Ah, eu tenho um monóculo de ouro, ó Porra, bom Eu tenho sete safiras, mano E eu tenho dois diamantes amarelos Se eu tivesse pedrinhas quadradas azuis Eu montava essa coroa Dá pra eu fazer essa coroa inteiramente colorida, não dá? Vamos calcular aqui Quantas cores eu consigo colocar nessa coroa Por exemplo, eu consigo colocar Um verdinho Um roxinho E um vermelhinho Aí aqui eu consigo colocar um azulzinho Aqui um amarelinho Cinco cores me dá cem mil Pecitas Pecitas Acham que é interessante eu vender tudo e fazer os upgrades que eu tenho e pá? Hum, interessante, interessante, interessante É uma ideia Pô, mano, é muito desimersiva essa roupa, sério Não dá não, velho Eu não consigo Hoje foi o pior dia da minha vida Era o aniversário de cinco anos da minha filha Mas estou preso aqui em um barco caindo aos pedaços Indo pra alguma pocilga no interior Se não fosse pelo dinheiro, ninguém aceitaria trabalhar no meio do nada O pessoal do castelo ficou falando pra tomarmos cuidado durante a escavação Mas alguns trabalhadores desmaiaram ao inalar um pó Tem alguma coisa acontecendo aqui que não estão nos contando Tem segredos demais aqui Comecei a tossir também Preciso dormir Tem algo muito errado comigo Vomitei sangue mais três vezes hoje Estou tão fraco que mal consigo me mexer Merda, eu nunca deveria ter vindo Vim pelo dinheiro, mas sou eu quem está pagando preço Que pai terrível eu sou Mil perdões, querida, você merece mais que isso Outubro Desde cedo a cabeça não funciona Por quê? Vomitei mais sangue Muitos insetos rastejando Ouço uma voz Data, foda-se Um belo dinheiro pra trabalhar Cavar me traz muita alegria Estou cheio de felicidade Ofereço tudo isso a você Tudo por você, Lord Saddler Que merda, né, mano? Estou rindo, mas é triste É... Tá, a gente tem... Dá pra comprar... Então, eu poderia comprar o super frigorífico da Red Nine Mas eu estou pensando melhor Porque é o seguinte Eu posso O que vai comprar O para a Red Nine inteira E aí comprar a melhoria exclusiva E aí usar o meu bilhete Pra talvez melhorar a minha faca Ou talvez melhorar a doze Ou talvez melhorar... Sei lá, tá ligado? Melhorar, tipo, qualquer outra coisa Que não seja a Red Nine Que já vou ter que pagar mesmo E porque tem uma conquista De... Ah, mano, não tem máquina de save aqui Ah, tá aqui, velho Beleza Outra coisa, mano Quando eu peguei essas skins aqui Ele me deu algumas coisas também Ele me deu essa Sentinel Nine Ah... Eu não consigo nem comparar ela com nada E a chacoalha crânio Eu tenho uma doze curta agora, né? Que eu não vou usar Tá? Eu comprei pra ter Pra segunda run Mas essa eu não vou usar não Não sei, não gosto da ideia Mas, por outro lado Eu preciso economizar um pouquinho De tiro de escopeta Então eu vou armazenar a escopeta E a gente vai jogar um pouquinho De Magnum Vai ser uma necessidade Pra ser honesto Porque eu tô na merda De... De... De munição, né? De... É, isso Eu tô na merda de munição Das outras armas, né? A gente recupera rápido Eu não tenho dúvida disso Até por isso Eu vou levar As minhas coisas Meio que normal aqui Mas, né? Eu vou... Aliás, agora a gente Além de tudo Tem desafio, né? Pra fazer também Vai que nessa A gente consegue Melhorar a nossa build, né? Então vamos fazer O desafio do tiro Depois do desafio Eu enjoar dessa roupa aqui Mas tô lindo Aí eu troco, né? Mas vamos lá Vamos pro desafio De tiros Minigamezinho sou Bom, beleza Desafios todos concluídos Na verdade Vamos abrir aqui Uma coisa, ó Eu não vou fazer esqueminha, não Uma coisa que a gente aprendeu É 2 e 1 É o caminho 2 e 1 é o caminho Sempre aqui Nas moedinhas Aí eu me fudi logo de cara, né? Pra mostrar que não tem esquema mesmo Que é um RNG ferrado O jogo tá me trolando muito, velho Agora já era Agora lascou tudo Agora eu não vou mais tirar Nenhuma dourada Já perdi todas as Mano, não veio uma Não veio uma dourada Que? Mano, o que é isso, cara? Mano, quebrou o jogo Quebrou o jogo Quebrou o jogo Vou vender essa coroa aqui, ó Com 5 pedrinhas diferentes Não é incrível, não Mas, mano, eu acho uma boa E aí o que eu vou fazer? Ah, eu ganhei, inclusive Uma conquista aí Que tem de vender 100k Eu preciso fazer todas as melhorias de algo Eu vou fazer todas as melhorias Da minha... Da minha head, mano Não é porque eu tenho... Ah... Ah, não necessariamente Eu preciso do cupom e do dinheiro Eu posso usar ou o cupom Ou o dinheiro Uma falta de delícia, amigo Ah... Não tinha entendido isso, cara Então, mas aí se eu colocar isso aqui Vai pra quanto? Não tá claro pra mim Pra quanto que vai o ataque dela Porque eu acho que, consequentemente Se eu for, por exemplo, na parte de desafios A peça é perfeita Não, beleza, fiz Vendo um único tesouro Por mais 100k Cadê a Magnum? O que a Magnum tem? Aumenta o poder em 1.5 Que engraçado, né? Não fica muito claro O que acontece Então a gente vai fazer o teste completo, mano Eu vou salvar antes E eu vou aumentar a minha head Não aparece muito bem o valor que ela vai Se eu fizer isso É... Mas eu vou testar Eu salvei antes Vamos ver Porque eu tô com medo de não mudar, tá ligado? Tá 2.70 Se eu colocar isso aqui E usar o cupom de melhoria exclusiva 2.70 vezes 1.5 Então a minha... A minha... Mano, incrível A minha head 9 tá com... 3... 4 Tá com 4 de poder 4 de poder é tipo... Mano, é o que tá a minha... É o que tá o meu fuzil, velho É isso, tá ligado? Valeu Valeu muito Valeu muito Valeu muito Não, valeu muito Beleza Beleza, beleza Mano, deu muito bom Foi muito bom isso É... Ah, tem uma ficha dourada aqui Mas é uma só, né? Sim, gostamos Eu vou pegar a erva amarela Já vou fazer aqui Porque a erva amarela Ela aumenta a nossa vida, né, guys? Então é uma boa Se eu for jogandinho Né não? 4.1 Eu não sou muito bom de matemática Eu não sou de humanas Eu já posso, inclusive, usar ela Porque ela já vai me rilar E aumentar o meu máximo de vida, né? Belezinha, mano Tô com um sprayzinho de cura É ele que vai ficar guardadinho aí Por enquanto Seguiremos finalmente, senhoras e senhores Tem tesourinho Ah, mano Posso salvar Agora eu posso mandar o save Porque definitivamente Eu fiz a arma correta, né? Ah, sabe só o que faltou? Eu personalizar a maleta, né? Boas-vindas Deixa eu ver aqui Eu tô com Personalizar a maleta Eu tô com duas Ashley A Ashley é uma boa Mas eu gostei 30% de desconto em reparo de facas É interessante Desconto no lança-foguete Desconto em recurso Valor de revenda de munição Valor de revenda de arma Item de recuperação Mano, eu vou mandar Duas Ashley Ah, não pode mandar duas Ashley? Ah, que zoado, velho O jogo não tem gente Fazer nada legal, né, mano? Bom, então eu vou deixar Só bonitinha mesmo Não, o cu Beleza, ficou bonitinha a minha mala Pra mim é o suficiente É só o que eu preciso Uma mala bonitinha Beleza, mano Minha head tá insana Minha head tá insana Tá insana Tá uma pistola absurda, velho Acho difícil Confiar em alguém Que trabalhava Pra Umbrella Você sou mulher? A Umbrella já era Não precisa mais Se preocupar com o Enix Você não me responde O que que você quer aqui? Eu só quero paz de espírito É... Munição da Magnum 17 pólvoras É de mim Ou coisa do gênero Tá, definitivamente Eu vou ter que ativar essa... Assim, eu não entendi muito bem O desenho ali Mas eu imagino que eu deva ter que Pegar alguma coisa É o que eu vou pegar Eu vou pegar Seja lá o que eu tiver que pegar Ah, aqui vai ter explicação Certeza A dinamite foi transferida Para o depósito M4 Beleza, entendi Desmoronamentos são frequentes Mantenha a distância da área No caso de desastres Limpe a área imediatamente Certifique-se de que Um número adequado De funcionários Esteja no local Beleza Então, assim Eu entendo que é uma 9mm Mas, em teoria O poder numérico Dessa arma aqui é... Opa, pessoal É 4 Deveria ter explodido A cabeça dele, né? Que aí vai o tipo de munição Creio eu Ah, vou passar por aqui Ah, é sério que eu fiz essa? Ah, cacete Não pegou em você, né? Fudido Você não desviou meu tiro, né? Olê Ai, filha da puta Não adiantou nada, meu Olé Ah Fudeu Tô morto É sério que Uma bomba no meu pé, mano Nem fudendo Tá Aí Aí eu me lasquei, hein, mano Beleza Ah, você tá brincando Que eu não tenho munição De fuzil, velho Acho que temos companheira O que vai querer fazer? Fudir geral, né? Pouquíssimas ideias, meu parceiro Pouquíssimas Cadê esse fudido? Porque o negócio é o seguinte Ah, mas o jogo me faz pular Olha que jogo safado, né, mano? Deixa eu ver se eu consigo Não consigo fabricar mais nada, né? Queria fazer umas granadinhas de atornamento Mas tudo bem Muito ruim a gente Bom, a primeira coisa que eu tenho que fazer É matar esse fedorento aí Vamos focar bem nele Tem um explosivo ali Ele tá vindo ali de trás Beleza Ai, caralho Nem fudendo O cara dizia do meu tiro de Magnum Eu tô conquista de matar Minion com Magnum Nããão Ai, fudendo esse tão de pé Tôs fedorento Ai, véia Que susto Caralho, pensa no maluco que machucou com meus tirinhos, hein? O tirinho meia bunda desse machucou ele. O bicho ficou até meio lento. Ah! Sai, véia! Nem fudendo. É sério, meu irmão? Humilde, hein? Tá, tem a véia da motor de serra lá em cima. Ô, Luizera, vamos ficar ligeiraço aqui porque tem mais uma. Como é que eu tô de vida? Eu tomei a vida, beleza. Ah, a véia tá vindo. Prepara, hein? Dá um cover aí, irmão. Beleza, foi suave. Mas eu tô sem recurso nenhum, velho. Sem recurso nenhum. Tô na merda de recurso, assim. Mas a gente vai seguir o baile, mano. Vamos pra cima. Eu vi que deixei já uma caixa ali pra trás. Beleza, isso aqui é interessante já ter também, né? Joga aqui pra baixo o item de cura. Munição eu tô separando aqui. Ah, que merda, né, mano? Precisa matar mais uns Minions no... No revolvão. Sinto falta da 12, né, mano? Nossa senhora. Tem que ficar com a 12 na mochila só pra dar mais spawn de munição, né, velho? Faz muita falta, bicho. Puta merda. Luiz tá pegando ali. Eu vou quebrar isso aqui. Eu vou circular antes de mais nada. Duas balinhas na cabeça e derrubou esse fodido, hein? Vai, velho. Ah, levantou o caralho. Consegui. Tá legal essa arma, hein? Porra. Essa epístola aqui é maneira demais. Bom, bora que vai spawnar uns fodidos, tenho certeza. Deixa eu ver se tá... Tem tesouro. Que tesouro é esse aqui? Tesouro do mapa expandido. Ah, que legal. Isso aqui é uma das coisas que eu comprei também do game. Veio com as skins, veio esse tesouro expandido. Pô, isso é maneiro, hein? Foi um espinélio. Beleza. Me parece que por aqui tudo certo. Tenho que passar lá do outro lado, vai ter mais. Se eu tiver a paciência com essa arma aqui, dá só os hits e o crit. Esse bicho cai muito rápido, mano. Bico dá na caixa. Beleza, pegamos a Dynamite. Boa achada, amigo. Uma bolhetinha show. E finalizamos por aqui, né? Mano, assim, a campanha tá muito boa e eu tô amando, tá? A história e o desenvolvimento e tudo mais, né? Tá sendo muito bem recontado, assim. Muita coisa se apagou da minha memória com o tempo, né? Então, tá sendo muito legal reviver essa experiência. Mas posso ser muito honesto com vocês? Tô doido pra jogar a minha segunda run. Puta, vai ser muito legal, bicho. Eu não sabia que era assim. Corre, Luizito. Corre, Luizito. Ué? Caralho, meu irmão. Você viu? Quase fiquei preso do outro lado. Ainda bem que a gente deu sorte, hein? Deixa eu dar uma olhadinha só na parte de desafios de novo. Só porque eu tenho uma obra-prima, algum problema. Ah, 5 inimigos com a Mag não foi. Eu obtei a melhoria exclusiva de uma. Beleza, agora eu não tenho mais o que me preocupar com melhoria nenhuma. Mas eu vou puxar a minha 12, mano. Eu vou falar pra vocês que eu tô sentindo uma falta danada. E o jogo, como eu acho que eu não tô com ela no inventar... Ah, já até lembrei que é. Ai, eu sem arma. Caralho. Foi o outro besta. Olha que bala. Ah, não, pô. Suave. Ai, cacete. Eu zero preparado pra essa briga. Nossa, um deles ainda tem armadura, velho. Fechou. É isso que eu quero mesmo. Nossa, machucou, hein, grandão. Tem que ser na facada mesmo. Peraí, tem uns controles aqui. Deve ter alguma coisa de cenário, não tem? Sai do meu pé, chulé. Sua, tontos. Sua tontos. Vai, Luiz. Provoca os dois, por favor. Toma essa. Merda, não atravessa a armadura. Luiz, senta a frente. Beleza, eu matei o errado, velho. Boa! É assim que eu gosto. Cuida foda, não vai me passar. Vai, mano. Tá bom. Aonde você pensa que vai? Tá bom. Tá bom. Quase, né? Puta, se eu tiver mais uma stun, é nóis, hein? Ah, esse não fica stunado por causa da armadura. Nossa, nada vem, mano. Caralho, que viagem. Por que uma armadura protege ele de stunar, velho? O que é isso aí que eu faço? Ai! O que foi, cara? Entendi. Ah, minha faca vai estourar. Não, game. Ah, que troll, velho. Porra, essa mecânica da faca, às vezes, é muito estúpida, mano. Olha a minha faca de combate aqui. Ele usando uma faca de cozinha, meu irmão. Não, não. No soco, no soco, no soco. Vai. Chama, velho. Chama. Sem apelaçãozinha. Oblitereds. Ele ganhou um berilo vermelho. Mas vou te falar, eu tava lendo os desafios hoje. Tinha um desafio que era pra não matar eles na escotilha. Não era bem, senhora. Não mate nenhum dos dois ogros na lava. E aí eu não fazia ideia do que era isso. Eu não sabia que ia matar ele instantaneamente. Por isso que eu testei, tá ligado? Então eu já perdi uma conquista. Ainda bem que eu tenho o New Game Plus no futuro, em breve aí, né? Vai, mano. Vamos lá. Vai na frente. Deixa eu ver se eu não deixei nada pra trás, né? Eu vi hoje, mano. Porque eu fui ver ali as conquistas. Você viu que eu até tava focando em fazer a conquista da arma, né? E não foi à toa. Eu, de fato, eu vi lá a conquista do... E era muito não claro, né? Era... Ah, é... Não derrube... Não mate nenhum dos dois ogros... Na... 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 Não, não mate nenhum dos dois ogros com lava. Um negócio assim. Lava com forno. Com forno. Não mate nenhum dos dois ogros com forno. Só que eu jamais imaginei que seria aquilo ali. Você abriu a porta, amigão? Ou você tá me seguindo de novo de bobo? Ah, não. Tá... Ah, tá. Fueda, né? Fueda. Fui explorar os extras e tive um spoiler. Oh, isso foi um sininho. Estão mantendo essas coisas enjauladas aqui também? Pingente dos iluminados. O solo aqui é sagrado pro povo. É aqui que descobriram... Nossa, com muita munição de pistola. Que doideira. Plagas, viu? Preservadas em depósitos antigos de âmbar. Mas é claro. Hum, o âmbar que ele precisa entregar pra Ida, né? Agora que eu entendi. É... Deixa eu mandar aqui a... Grande, a gente atordou lá, Bob. Pô, tô com uma saudade da minha 12, mano. Não dá pra ficar sem ela, não. A Magnum já foi de base, né? Posso nem contar muito mais com ela. Nossa, eu tenho certeza que eu peguei a munição de escopeta ali. Que estranho. Bom, deixa eu ver se eu consigo espaço pra guardar a 12 e a Magnum. Ah, beleza, mano. A Stryker é pequenininha. Ô, susa. A gente fica me chamando de Sancho. Pronto? Tá andando. Isso deve acelerar um pouco o processo. Não acredito que eu tô fazendo isso. Bom, estamos com pressa, né? Ah, inclusive. O que foi agora? Tomara que goste de calafrios. Pô! Inclina, fudido. Puta, minha irmã não é boa pra um negócio assim não, hein, mano. Merda, essa coisa vai se afundar! São eles, não cuidarão! Nove, seis, sete! Esperem! Minha irmã não é boa pra um coisa assim não, mas... Save! Ah, Felix! Minha irmã, mírda na tábua! Meu amigo, parece aquele mapa do Donkey Kong, né, mano? Caralho. Porque como é desses dos caras, usar o bagulho contra a gente, tá ligado? Nossa, o carrinho tá... Ponto é uso de criança, velho. Olha, a gente ia morrer, hein, vacilão? Ainda bem que eu virei o caminho do trilho, hein? É isso? Longe de mim ser cornetinha, hein? Mas achei fácil. Nossa, ficou do meu mouse, tá uma bosta, né? Vai transformar não. Não, 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 não. Jarro! Ah, mano, na moral, esse jarro aqui eu acho que é easy. Nossa, agora beleza, porque eu tô com oito azulzinhos. Beleza, temos um jarrinho de 14k pra vender. Opa! Vocês tão vindo? Ali, ó. Safadinho. Eu deixei vários pra trás, né? Na verdade, acho que é um por capítulo. Já era pra eu ter, então, 11, né? Tudo bem, né? A gente faz o que dá. Hacemos lo que podemos. Tá legal? Pra combinar com o clima do jogo. Ah, de novo, não. Bora lá. Primeira parte foi fácil. Vamos ver se essa aqui ficou mais dificinha, mano. Ai, fodeu. Ai. Sai! Sai, desgraça. Sai. Fodeu, Luiz. Eu tô sem munição. Ai, fodeu. Ai, fodeu. Ai, fodeu. O grandão lá. Parabéns. Agora ficou difícil. Beleza. Nossa, que balita, hein? Calma que já entendi. Eu tenho que manter ele tomando tiro pra ele não encerrar a gente. Não, 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 não. Entendi. Beleza. É só na hora que ele vai encerrar, tá ligado? É só na hora que ele vai encerrar a gente. Merda! Essa coisa vai te apontar! Nós somos 10 dos crimes! Não, não, não! Caralho, o freio saiu na mão do cara... 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 Caralho, o freio saiu na mão do cara 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 Funciona. Susto. Quer que eu desça, né, filho da mãe? Mas brinca aqui. Peraí, não, não, não. Tô um pouco perdido só de que direção que eu vou. Por que ele quer que eu desça aqui? Se eu descer aqui, eu tô meio lá. Eu queria... Porque parece que eu tô deixando coisa pra trás, cara. Um dos lados aqui é o lado extra. Eu queria ir no lado extra, não queria ir no lado... Ah, não, esse aqui não dá pra pular, bom. Vai lá mesmo. Os gente que tá tão, né... Ai, meu Deus. Não é, pô? O jogo é todo realista? É todo realistinha, não é? Peraí, não é aqui, né? Pô, não tá nem sentido. Acabei de descer aqui. Ai, tô perdidassa, hein, mano? Credo. Ah, nem fudendo, velho. Sai daqui. Morreu, né? Caiu no infinito, morreu. Ai! Nossa, eu tô matando com dois tiros esses bichos, filho. Era três cento na arma. Que hora boa. Temos uma cura perfeita. Gente demais perdeu a vida pro enxame interminável de insetos. É uma praga. Será que você pode destruir as entradas de seu ninho gigante e salvar a gente de uma tragédia ainda maior? Destrua todas as entradas do ninho. Área ninho. Ah, eu tô no ninho. Beleza, então existem... Existem... Então tem ninho, essa porra, desse bicho. Beleza. Oh! Forno. Forno. Os bichos tão chatos, mano. Putz a grila, hein? Putz a grila. Eles aparecem do nada, velho. Dá um susto, mano. Ali, ali, ó. Ai, cacete, esse foi pulando, velho. Olha, dá um arrepio, mano. Ah, aquele ali tá... Ele tava fingindo que era uma pedra, velho. Olha, que beleza, velho. Filha da puta. Tô com medo de ter deixado o ninho pra trás. O meu jogo não ia acabar com todos os meus ângulos de veninho assim, né? Depois eu volto também. Não caô não. Uh! Senhores, que tensão, né? Eu tenho... E sabe qual? O meu problema... O meu problema é... Ah, nem fudendo, bicho. Você tava bem camuflado. Tá de parabéns. O meu problema com inseto é inseto que tem as patinhas fininhas que batem asas. Ah! Eu odeio, velho. Tá ligado? Ó. Putz, falta um ali, ó. Achei, beleza. Boa, garoto. Missão cumprida. Bicho, esse barulho que a asa desses bichos tá fazendo, isso aí me dá um arrepio, mano. Porque são poucos os insetos que batem asas e você escuta, né? E são normalmente os piores. Ai! Por exemplo... Como é que chama em espanhol? Barato em espanhol? La cucaracha. Putz, velho. A cucaracha me pega muito, mano. Porque a cucaracha... É aquilo, né? Tem cucaracha, mano. Que... Tem cucaracha que bate a asa e tem cucaracha... Já tá vendo que tem cucaracha que é fedida, velho? Tem cucaracha que tem cheiro. Tô falando que cucaracha que é a barata, né? Tem barata que tem cheiro, mano. Uuuuh! Não vale a pena gastar faca nesse bicho, né? Um tiro é mais barato do que uma facada nesse jogo. Hum, welcome! Oh, vi que você deu conta... Ah, meu caro amigo vendedor estranho. De um pedido. Muito bem. Hehe, sabia que podia contar com você. Uh, o que vai comprar? É, então... Na verdade, eu vou trocar, mano. Será que você tem alguma coisa interessante pra gente fazer? Troquinhas? Vamos negociar. Ai, minhas costas estão me matando. Menina minha também. Eu não pegou leve com a gente, né? Não, com a gente não. Diga por vocês. Lixo ou luxo não faz de... Hehehehe. Hehehehe. Pode reparar aqui. Cuida bem da arma. Cuida bem da arma. Cuida bem da arma. Cuida bem da arma. Nossa, cinquentinha? Pra gente dar o grau aqui máximo da minha sniper. Que eu gosto da minha sniper, hein? É uma arma que eu gosto. A minha balestrinha é legal também, né, mano? Eu gosto da balestrinha. A striker não tem nem o que falar, né? Mas eu tô achando pouca munição de striker, hein? Eu tô com a striker aqui. Acabar morrendo, hein? Ah, ela não tá equipada, a striker. Olha que fita, mano. Vou colocar ela aqui, mas definitivamente ela tá sem munições, né? Vamos fazer o seguinte. Eu vou fazer tro... Ah, mas é... Putz, é troquinha, né, bicho? Porra, hein, ô... Ah, mas beleza, mano. Eu quero dar um grauzinho, fazer umas... Ah, não, tem aqui, ó. É isso. Cartuja de escopeta. É isso que eu quero, mano. Tá ligado? Pra gente, pelo menos, ter chance de voltar a usar a arma, né? Porque ela foi de base pra caralho. Sobrou ainda 12. Eu preciso de 17 pra fabricar munição de Magnum, né? Inclusive a Magnum eu vou registrar no atalho. Vou no 5, velho. E aí eu vou passar a grande granada para o 6. Aí 6, 7, 8 são minhas bombas. 6, 7, 8 são minhas bombas, beleza. Eu tenho um pouquinho de munição da Magnum. Então eu vou colocar no cartucho dela. O que eu estou sem é virotes, né? Mas é que o virote é um negócio complicado. Porque o virote... Ah, parada aqui a gente usa, né? Olha, eu tô com uma faca meio quebrada. Eu vou, inclusive, fazer 4 virotes. Eu tô com só um tiro explosivo, né? Porque eu uso pólvora pra fazer, não é isso? Uso minas aderentes. Eu uso 8 pólvoras e um recurso pequeno. Eu não tenho recurso pequeno. A princípio, eu vou somente recarregar os meus virotes na minha besta. Minas tomas de dinheiro, 72k. Ele vende recursos. O dinheiro no bolso. Melhor estar bem precavido. Não é não? Estocando. Não vá. Beleza. Talvez eu tenha exagerado um pouquinho, né, chat? Mas vamos ver. Vamos lá, mano. Me enrolei aqui no inventário só, né? Deixa eu ver se eu consigo dar uma organizadinha aqui. Regacei, mano. Eu tô com dinheiro pra cacete. Não vai ser por falta de recurso que eu vou sofrer nesse game, não. Tá ligado? Foda-se. 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 Acabar morrendo, hein? Acabar morrendo. É... Sente só como fica, parceiro. Um perito feito você deve notar a diferença. Falta dinheiro. Estranho. Pronto. Volte sempre. Chutei, chutei. Chutei. Sem estratégia. Tá ligado? Sem estratégia, sem estratégia. Só comprei tudo sem pensar muito. Bem na hora, gá. Vamos, Luizito. Tomar mais um hitzinho aqui. Eu me rilo e já aumento minha vida de brindes. Ah, cheguei no elevador. Bora. Me arrisco a dizer que esse capítulo tá acabando, hein? Tá dando mais ou menos o tempo de capítulo mesmo, né? Mais ou menos aí. Uma hora corrida. Tô acabado. Coisas assim que me deixam grato pela modernidade. Eu não entendo. Por que arriscar a vida assim? Você nem conhece a gente? Já falei? Isso faz eu me sentir melhor. Fala a verdade uma vez pra variar. Fala no meu ouvidinho. E nós iluminados. Eu trabalhava pra eles. Viu? Agora sim. Ajudar vocês não comprensa o que eu fiz. Eu sei. Mesmo assim, eu não quero que mais ninguém se machuque. Nesse caso, é melhor levar mais a sério. Palavras rudes pra um escudeiro. E entrou em outro, né, amigão? O ar fresco nos chama. Por fim? Por quê? Como chegamos até aqui, sabe que estamos quase... Quase o quê? É ele, chat. Krauser? O quê? Esse é o Wesker. Chega! Chega, vocês! Acabou o Beme. É, dá hora, dá hora. Ensinou mesmo que a gente fale isso pra Aida. É, dá hora, dá hora. Tem, 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 tem... Aiii! A gente tá só começando, novato. Ah é? Então vamos lá, bobão Dá ali Ai Ai Toma filhão Ai Sai de mim, fodido Caralho, meu botão de invadir é muito ruim, mano Você não me deixa muita escolha Chega aqui, novato Hora de... Agora é sério, novato Você não mudou nadinha Mas que decepção A coisa tá feia, hein, amigo? Uma grande perda para as damas do mundo Não fala Toma isso A chave do meu laboratório Vai lá Retire esses malditos parasitas Ajuda O que você acha, Leon? Sabe Eu fiz muita merda na vida Mas agora O que você acha, Leon? As pessoas podem mudar, né? F Moral da história Não fumem Bom capítulo, hein, manos Pô Bom capítulo, hein, manos Caraca, velho Bom, a gente tá partindo agora Para o capítulo 12 O 11 foi... Mano, o 11 foi muito legal O jogo tem 16 Para a gente zerar, né? O que é bem legal Estamos chegando no fim É óbvio que eu vou jogar mais depois, né? Vai ter new run Não sei se eu vou produzir com tudo Mas que vai ter mais Nossa, mas foi bom, hein? Uh!